Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Tem tempo de não trazer observações diárias. Ai, que saudade. Eu tô com medo de aparecer em algum vídeo, cara. É, porque tem umas coisas ruins que você encontra no trânsito, né? Não, é que eu dei uma fechada, assim. Deu uma fechada no motoqueiro, mas ele me xingou tanto. Eu quero estar gravando aí pra estar com esse ódio no coração. Não foi a fechada, fechada. Não, não foi. Tipo, você não tinha como ir, você só deu uma bicadinha um pouquinho pra frente. É, porque tinha um carro tampando minha visão. Ele tava extremamente longe e ainda assim aloprou. Não, e homem cresce pra cima de mulher no trânsito. Ai, ai. Isso acontece. Tô achando que em qualquer momento ele vai aparecer, né? Eu tava gravando. Play. Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pra X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito Envie Seu Vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço. É. É duro, né? A vida aí é muito importante, viu? A vida é muito educativa, pelo amor de Deus. Quem vai passar aí? Tem um paciente aí, não. Olha o apressadão aqui atrás. Apressadão. Tá com pressa, hein, irmão? Olha lá. É, mas e aí? Vai passar em cima de mim? Sua vida vale menos do que meu tempo, brother. Você tá com pressa, mas isso não te dá o direito de querer passar em cima dos outros, irmão. Você viu? Você viu? Eu tô na faixa. Você quer que eu ande onde? Em cima da calçada? Você quer que eu ande em cima da calçada? Ali não tinha duas faixas, não. Tinha, não. Ali, meu irmão, o retorno, você não tá na pista de corrida. Você tem que respeitar. Você tá atrasado. Eu não tenho culpa do seu atraso. Mas eu te respeitei. Você quase passou em cima de mim. Você quase passou em cima de mim. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Esses carros de empresa aí ficam colados mesmo. Né? Comecei a solteir mesmo. Esse é o melhor lugar pra ficar fazendo isso. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer, vai dar merda, né? Olha, já tá quase... Não, ia estar um susto de moto. Ai, é verdade. A raiva parou ali, velho. Ixi, é o tio dele, ó. Ah, bravo que foi isso. Ai, ai, ai. Não, não é pra andar, rapaz. Não é pra andar sua, não. Pra que você for rir, agora. Tá certo. Eu paro. Tá certo. Oh, je... Oh, je... Tá na hora. Não tem que respeitar, não tem que respeitar. Tá certo. Que isso, brother? Oxi. Tadinho do carvalho. Ele não parece confortável. Eu acho. Tadinho. Tadinho. Já vai? Oh, meu Deus. Já vou. Já fui. Nossa, mas se deitar... Oxi, velho. Mas você tava vendo, moço. Não, não dá pra saber, não. Que ele ia continuar indo e indo e indo. É. Se reparar, porra, o carro dele tava todo arranhado, velho. Por que será, né? Por que será? Não dá pra ver, não, Laura. É. Não dá pra saber, não. Ai, você me quebra, viu, papai? Sem seta, sem p*** nenhuma, pai? Tá sem seta, pô. Então tá queimado. E não olha o retrovisor, não, é? Tive que fazer a curva pra gente não se acidentar, né? Ai, é dose, pai. Porra. Larga o celular, moço. Porra. Tá certo. Tá certo. Fiscal de celular. Oxi, mas gente... Consciência, consciência, né, moça? Tu tá no trânsito, tu pode botar qualquer um, a se matar. Consciência. Zé Ruela. Zé Ruela, algum xingamento. Ué? Não é assim mesmo, não. É doido. Dá mais dois pra tábileiros. Quatro tábileiros. Tá salvo? Hein? Roubou a mulher ali. Roubou mesmo? Roubou. Caralho, mano. Quebrou o vidro e tudo. Olha que filho da p***. Oi, tudo bom, moça? Eu gravei tudo, hein? Quer pegar no WhatsApp, eu peguei a imagem da cara dele e tudo. Eu filmei. Pera aí. Que prejuízo, pessoal, mano. Sinto muito. Pega o WhatsApp aí, ó. Eu vi ele vira, eu fiquei olhando pra ele o tempo todo, filmando a cara dele. Então, pelo menos você manda pros policiais. Se eu me chegando, eu fiquei olhando pra ele o tempo todo. Porque você gosta de andar no meio do trânsito, não é normal, velho. O cara a pé. Mas tava com a imagem muito ruim. Ele nem tinha cara de doidão, faveladão. Mas mesmo assim, você viu, velho? As aparências enganam mesmo. Fica tranquilo que ela filmar e vai lá pra vocês. Obrigado. Tchau, fica com Deus, hein? Agora tá aberto. É. Caramba, pessoal, o moleque tá vindo... Nossa, velho. Complicado, né, velho? Olha aí, 17 reais, 3 litros e 21. Mano, não sei, mas já tô do lado do frentista, mano. Porque olha só o tanto de gente, tá ligado? É muito. E geralmente o frentista não fica sentado. Não é. Eles tão sempre trabalhando. Então assim, às vezes demora mesmo. É ruim pra quem tá esperando, mas pô, você tá sentado no seu carro, tá no conforto, né? Paciência. Então assim, eu diria... Já tô, já tô já. Tizou, tá bravo, hein? Ai, cada uma, viu? Só acaba com o dia dele. É. Fica se estressando. Vai em outro posto, pô. Tem três pessoas trabalhando. Fala? Vai em outro posto, vai. Não, não tem que ficar mais nenhum, não. Vai em outro, não. Vai em outro. Vai em outro. Vai você. Depois fica aqui pra um lado, uma p***. Fico. Não. Não tem que ficar mais uma p***. Não, não vai aprender, não, viu? Não atende. Vai em outro, bro. Mota vai sentir falta nenhuma. Ainda vai chegar em cima da moça. Pode esperar, não. Estão pronto. o senhor tá errado amigo ele tá trabalhando e você manda ele tomar no você tá errado ele tá trabalhando e você mandou ele tomar o e o mais legal que você vai para a internet a sua atitude vai para a internet porque você tá errado para o interior é ele não é a água tem coisa que não toma a filha é empatia meu querido o mais caramanece caraca é um grandeirinho por muitas vezes tu não passa na frente do posto fala que tá meio cheio outro dia você não quer esperar mas se tu tá esperando caraca tem um ali na frente tem um quatro meninas tem um caramanece e quer ver tudo tá ruim e é familiar tomador toda coloridinha bonita né lembra pirim na verdade lembra pirim acontece 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 Não caça aquilo que você não pode carregar, na verdade. Brasília tem isso mesmo. Julio Adventure. Júnior. Já vou querer ver. Vai, vai. É Brasília, não sei. É, aqui ó. O motoca trafega pelo eixo norte de Brasília, pelo motorista colando o traseiro. Olha só do caralho. Aqui tem ruim. Ó, e se acha? Sempre os caras que tem. É os véi que tem os carros crentes. É incrível. Aqui é batata. Aqui é batata. Os véi fica azuis. Eu falei pra vocês, esse é o carro em cima de mim, cara. Qual o seu problema? Puxi. Eu falei pro cara aí, ele joga o carro em cima de mim, ó. O que você fez? Eu te dei passagem, você joga o carro em cima de mim, por quê? Tá filmando. Tá gravando aqui, cara. Por que você fez isso? Cara, eu te dei passagem. Agora você vai fugir agora? Tá gravando aqui, otário. Cara, estou de bandido, hein. Corajãozão, hein. Que coisa você tá vendo aí, porra? Vai pra que encostar, meu filho? Vai pra que encostar, meu filho? Ele quer descer ele na porrada, rapaz. Vai comer ele no soco. E aí? Não vai não? Vai trocar ideia não? Vai trocar ideia não? Vai trocar ideia não? Ué, Gui, ué. Você não é muito doido? Você não é muito doido? Ah, que atarei, meu irmão. Porque você vai fugir agora, cara. No X1 não aguenta. No X1 não tanca, mano. É, no carro aí grande você acha que não pode, né? Abre o vidro. Abre o vidro. Agora você quer fugir, né, porra? Que atarei. Ele é muito doido. Ele é muito doido. Ele é muito doido da bola azul. Macacão da bola azul. Você viu que tava filmando? Aí ele pegou, quietou. Aí baixou a bola. Rapidinho ele quietou. Ai! Filha da p... Ô, Paísão, cuidado, velho. Cê me mata, caralho. Não, não, não. Tá correndo? Tá tirando barato ainda, mano? Não, 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 não. Não, 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 não. Ô! Respeito. Falando na humildade. Acho que mesmo o bicho tá aí nervoso. Só não rir da minha cara. Mas o bicho tá aí nervoso. O bicho é nervoso. Ô, é babaca mesmo. Simples assim. Simples assim. Sempre há essa possibilidade. Não pode ver. A roda ali, né? Bicho. Ai, meu Deus. A roda aqui é mesmo. Que aflição. Não é cara dessa moto. Um pouquinho de vida própria, né? Bolso do céu. Manda pra essa menina. Toma! Porra! Ele errou. Toma! O quê? Alguém? Alguém jogou uma moeda pra ele? Jogou na cara dele sem querer entrar? Toma! Porra! Ele errou. Quase que foi. Mas quem não? E aí, Davi? Beleza aí, né? Rússia! Nincha bêbado? Nincha? Só na Rússia, mãe. Nincha bêbado? Só na Rússia, mãe. Não, nem a moto. Dá uma volta lá, deixa eu ver. Um ninja bêbado. É, com um ninja bêbado. É, com um ninja bêbado. Um ninja bêbado. Rússia bêbado. Fala, lischa bêbado. Posso? Pode. Trabalho. E isso aí, nem pedi a Deus proteção, papai do céu nos guarda e nos guia. Amém. Sempre segurança aí. Tanto na ilha quanto na volta. Ah, que isso, cara? Ah, Deus já tá protegendo, cara. Que isso? Calma. Tá maluco? De uma vez. De uma vez, pô. Na hora que eu tava pedindo a Deus proteção, mano. Ai, meu Deus do céu. Delibramenta, não tivesse pedido? Um bagulho de assalto. A gente não anda em paz, mano. A verdade é essa. A gente não anda em paz no Rio. A gente pede a Deus proteção pra nos guardar, né, mano? Todo tipo de mal. Aí vem um animal e faz uma p*** dessa. Que isso, cara? Todo tipo de mal. Inclusive o animal. Mano, o que aconteceu aqui? Ai, tem pertinho. Não dá coisa. Porango? Vixi. Ele tombou lá em cima. Caralho. Ele tombou em cima e veio caindo os bagulhos. Que tristeza. Morreram a todos. A gente vê que já sumiu todo mundo aqui, né? Por isso, conseguiu colocar aí ordem na galerinha. Aí pediu pra ser taqueada por quê? Se não dá tempo mais de recuperar. Tu acha que vai chegar aí o caminhão? Não sei. Deve ter alguma coisa. Câmera fria. E o cara ali ainda pegando ainda. Deu treta, velho. Não, o policial tava fazendo o papel dele, você ligado? Não tá certo. Mas... O cara só tava pegando o Frank que caiu no chão. Esse produto no chão aí já era? Esse é uma delição pra todo mundo. Pode filmar essa desgraça. Filma essa porra aí. Me filma aí. Me filma essa desgraça. Me filma. Me filma essa desgraça. Me filma. Tá vendo aí? Eu encostei no policial e ele vem me agredindo, me empurrando. Ah, tu também hoje tinha agressão. É a si mesmo que faz. Tô brincando... Não tô roubando não, não tô roubando não. Aqui pra você, ó. Não se derrubar nada não. Ah, o que me arrisou! Tá vendo aí, né pessoal? Não encostei nele, não dirigi a palavra pra ele e ele tá me agredindo. Estou longe de você. Estou longe de você. Fala com a merda. Falei de você começar. Falei alguma merda. Filma, merda, filmar. Não, isso é agressão, é agressão. Não, isso é agressão. Isso é agressão. Fale alguma coisa. Fala seu mundo macho. Você não é homem? Você é de prova pra mim, seu bobo. Você é de prova pra mim? Nossa, você pode também nem deixar ele. Você é pra mim de prova. Fala alguma coisa. Prende você pro Zacar, fala. Aí fica caladinho mesmo, rapaz. Aí também é... O cara vem me empurrando aqui. Eu filmei ele tentando prender o cara ali. Ou isso, agora você dá pra falar completa. Liberou pra pegar, imagina. É, porque não tem como. Dá tempo. Aí na verdade não foi os policiais que liberaram, porque eles não tem esse poder. A empresa deve ter dado comunicado. Deixa a galera pegar aí. Eles tem que mais se preocupar lá com o caminhão, na real. E aí, e aí? Fala agora, irmão. Fala agora. Mas tá certo, porque você tá balançando o papel dela. Só que também não precisa de nada, né? Uai, mano, isso aí parece interessante, velho. Você tem um trisal, é? É... A doção azul. Ele e o trisal dele no semáforo. Relacionamento a três saudável. Só assim, né? Olha aí, Edu. O quê? É o mais dez, né? Pelo menos era pra ser. Oxi, que diabo é isso? É. 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 Que macer. Tá, sim. Tá uma vigilância, hein? Caralho. Acho que macer. Isso aí é aquele de dengue, né? É pra matar os mosquitos, pô. É, por diante tem. Nossa, você ainda tá atrás aí, meu irmão. Nossa. Tu vai morrer. Tá seguindo o bicho também. Sai de cima. Ai. Deixa o bicho ir na frente, velho. Você vai ter que passar ele? Ai, bateu no carro. Bateu? Bateu não. É porque ele nem tá enxergando direito, velho. Véi. Vamos! E aí? Flash of Us. A pessoa vai pro X-Racing. É aquela cena lá, mano. As pessoas não ficam me filmando, não, Bruno. Já sai correndo. Eu faço. Não. O que é isso aí? Oxido. Esse reboque aí é muito doido. Ah, então pode ter quebrado a lanterna danada. Esse reboque é diferente. É diferenciado. Pode nem quebrar, não pode não? Acho que pode. Não, pode não. Não é um carro mais? Não. Mas é... É, o reboque também tem a lanterna. O reboque tem que ter a lanterna. E até a próxima. Tchau.